Música Pessoal, eu pedi a Bia para dar uma voltinha aqui no camping porque eu precisava bater um papo reto com vocês Hoje é um dia muito, mas muito especial para mim Mas antes que eu conte o motivo eu preciso voltar um tempinho no tempo para que vocês entendam toda essa história Há exatamente dois meses eu decidi que eu precisava mudar alguma coisa em minha vida A grande verdade é que eu me sinto hoje apesar de eu estar vivendo essa aventura maravilhosa viajando na Kombi, visitando todo o Brasil junto com a minha esposa eu sinto ainda que eu posso melhorar e que eu devo melhorar muito melhorar esse Lucas, essa carcaça velha e cheia de problemas que eu sou E eu já havia tentado muitas vezes me modificar As épocas mais famosas são aquelas no final de ano, final e início de ano em que a gente faz um monte de meta Ah, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Mas durante o ano também eu sempre vinha tentando melhorar alguma coisa em mim E não dava em nada, essa que é a grande verdade Eu colocava várias metas para poder fazer, para poder cumprir e acabava não conseguindo cumpri-las Chegava no final do ano e novamente eu via que eu não tinha cumprido aquelas metas e que eu não havia conseguido ser uma pessoa melhor E aí eu percebi uma coisa, eu percebi que talvez o problema estivesse no fato de eu tentar modificar tudo de uma vez tentar encarar vários desafios de uma vez Eu li no livro que a força de vontade é um poder limitado, é como se fosse um músculo Então assim, quando você resolve sair fora da caixinha, fora daquela bolha em que você vive Você precisa de muita força de vontade para mudar Só que ela é limitada Então talvez o erro, o meu erro, fosse querer modificar muitas coisas ao mesmo tempo Querer ser uma pessoa melhor de um dia para o outro Acordar e falar, opa, hoje eu sou um novo Lucas Eu vou fazer atividade física, eu vou começar a estudar inglês Eu vou ler um livro, no mínimo um livro por mês E todas aquelas coisas, vou emagrecer, vou ficar mais forte Todas aquelas metas famosas que a maioria das pessoas tem E talvez esse, eu imaginei que talvez esse fosse o meu erro Eu queria me transformar de uma hora para outra E aí eu tive um insight, uma luz Se eu me concentrasse apenas em uma coisa Apenas em modificar um hábito durante um tempo Quem sabe não desse certo E como eu já estava muito calejado com essa história de querer me modificar Eu não quis pegar algo muito grandioso como fazer exercícios físicos todos os dias Ou estudar inglês todo dia Eu pensei em pegar apenas um hábito, um hábito que eu sabia que estava me fazendo mal E tentar ver se eu teria força de vontade para alterá-lo E eu escolhi parar de tomar café Vejam só que coisa Isso ocorreu porque eu vinha tomando muito café Quem trabalha com computador sabe disso, que o café é o grande estimulante Quando você senta na frente do computador Ainda mais depois de bater um pratão de comida Bate uma soneira muito grande, a produtividade cai E há muitos anos eu comecei a tomar café E percebi que o meu consumo estava aumentando exponencialmente Até o ponto que eu estava tomando duas garrafas de café E não é qualquer café não, é um café extra forte Era quase uma colher de pó para cada copo americano de água E isso começou a me causar alguns problemas O principal deles é o meu problema estomacal E eu estava tendo azia Estava tendo um refluxo muito mais forte E eu falei, olha só Se eu pegar esse hábito que eu sei que é negativo E tentar alterá-lo Então eu resolvi parar de tomar café Há exatamente dois meses atrás E foi assim uma coisa muito, mas muito difícil de fazer Como eu estava viciado mesmo em café Os primeiros dias foram terríveis Eu acordava de manhã, estava acostumado a tomar uma boa xícara de café E continuar tomando café durante o dia E do nada a cafeína passou a não entrar mais no meu organismo E eu fiquei sonolento, eu fiquei irritado Tive dor de cabeça Mas eu falei, cara, é apenas uma meta É apenas um desafio Se eu não for homem de conseguir fazer uma coisa tão simples como essa Eu posso desistir de querer ser uma pessoa melhor E graças a Deus Hoje eu estou cumprindo dois meses sem tomar uma gota de café E foi uma vitória muito grande E o que aconteceu foi que depois de um mês e meio sem tomar café Eu me senti mais fortalecido Eu me senti com mais garra, com mais coragem Para talvez me desafiar uma coisa maior E exatamente 15 dias atrás Eu decidi que eu iria parar de beber Quem me conhece de verdade Vocês aqui no canal vêm me conhecendo Mas as pessoas mais próximas a mim Sabem que esse era um desafio terrível Um desafio tremendo Porque eu gosto muito de tomar uma cachaçinha De tomar uma cerveja E eu decidi, vou parar de beber Novamente, foi um mega desafio Foi dificílimo E eu nem quis compartilhar isso com vocês antecipadamente Porque eu estava com medo Eu não sabia se eu iria conseguir cumprir esse desafio Mas cá estou eu 15 dias depois Sem tomar uma gota de álcool E feliz da vida E tão feliz que eu quis compartilhar isso com vocês A minha meta é ficar um mês sem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica Foi a mesma estratégia que eu usei com café Eu coloquei na minha cabeça que eu iria ficar um mês sem tomar café Depois disso Eu não queria saber Deus sabe o que eu ia fazer depois Mas eu tinha aquela meta específica de ficar 30 dias sem tomar café E eu estou usando essa mesma estratégia agora com o álcool A minha meta é ficar 30 dias sem tomar nada de álcool Se eu chegar, se eu cumprir essa meta, eu espero muito que eu consiga cumpri-la Eu posso fazer que nem o café O café agora eu ampliei essa meta para 3 meses Consegui bater um mês, ampliei para 3 meses E eu estou pretendendo fazer a mesma coisa com a bebida E eu queria muito compartilhar isso com vocês Porque a gente aqui se encontra pelo menos uma vez por semana E eu acho que nós estamos inspirando muitas pessoas a mudar de vida Não necessariamente a comprar uma Kombi e sair pelo mundo Mas em viajar mais, em aproveitar melhor a vida E eu acho que a gente pode dar um passo além Além de estar mostrando as belezas do nosso país O nosso dia a dia aqui na Kombi Talvez eu possa influenciar ou inspirar vocês de alguma forma A mudar algum aspecto da sua vida E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje Eu tenho certeza que ninguém é 100% perfeito E que você provavelmente tem alguma coisa que você queira alterar na sua vida Seja um hábito, eliminar um hábito negativo Ou acrescentar um hábito positivo na sua vida Proativamente, como fazer exercícios físicos, estudar inglês Quem sabe esse não seja o momento De você estar colocando isso como prioridade na sua vida E eu queria realmente de coração compartilhar a estratégia Que eu utilizei com vocês Que foi essa De colocar apenas um objetivo em mente Com álcool vem acontecendo isso, sabe? Quando eu, principalmente nos finais de semana Quando eu olho alguém tomando uma cervejinha Os bares estão sempre cheios Eu sempre penso Nossa, velho, que vontade de tomar pelo menos uma dozinha de cachaça Mas eu lembro e falo Eu só tenho um objetivo durante o meu dia Que é não beber Então assim, se você colocar apenas um objetivo Claro, traçado na sua mente Inclusive com data Que nem no meu caso Eu estou utilizando a estratégia de 30 dias sem beber Quem sabe você não possa começar a melhorar Tentando ser uma pessoa melhor E é isso Eu espero muito que esse ano de 2019 Seja repleto de sucesso na sua vida E espero contar com a sua companhia Durante esse ano todo Em que a nossa viagem vai deslanchar Vem com a gente na estrada Tchau 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 Tchau